Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Durante esta semana, o prefeito de Itape, Silvio Rafael, participa em Brasília da 22ª Marcha dos Prefeitos. Em entrevista ao jornalista Voltaire Santos, o prefeito falou sobre os impactos da reforma da Previdência e a importância da Marcha dos Prefeitos para o crescimento das pequenas cidades. É muito interessante esse assunto porque nos afeta diretamente. Para exemplificar, para os ouvintes entenderem, hoje Itape tem uma das maiores dívidas previdenciárias no caso do RPPS, que é o Fundo de Aposentadoria dos Funcionários. Então, se não vier essa reforma da Previdência, se não tiver uma alternativa, daqui a 5, 6, 8 anos o município fica praticamente inviável, no momento que você não tem o suficiente para cobrir esse fundo. Então, não adianta, às vezes, o empregado pensar que tem o direito, pensar que tem aquele dinheiro depositado que não vai ter mais, ou vai, enfim, vai ir no caixa e o Tesouro vai estar comprometido exatamente com isso. Então, o que está acontecendo? Hoje vai começar toda essa conversa com o governo novo. A partir das 1h30 da tarde, se não me engano, vai estar o Paulo Guedes explicando como funciona essa reforma. Tem partidos que fecharam questão, inclusive o meu, dizendo que não pode votar a favor dessa reforma do jeito que está, mas não pode ser contra também. Acho que tem que ajustar alguns pontos aí para que se tenha uma reforma justa. Já se viu ali que querem uniformizar os políticos, o judiciário, então, todos em termos de ter um teto, eu acho que isso é muito significativo. Hoje há disparidades, tem gente que ganha muito e outros que ganham muito pouco. Então, eu acredito que é nesse sentido que essa discussão hoje será muito importante. Direto de Brasília, prefeito Silvio Raffaele. Qual a importância da Confederação Nacional dos Municípios e da marcha dos prefeitos também na construção do protagonismo do Executivo e das pequenas cidades, na sua opinião? Olha, todas as marchas que vim desde que cheguei na Prefeitura são sete. Hoje nós estamos na sétima marcha. Nós conseguimos conquistar dois pontos percentuais, ou seja, aumentou o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que era muito difícil, aumentou no governo Dilma, nós conseguimos 1%, depois conseguimos mais um com o Temer. Então, eu quero dizer para vocês que essa luta é muito importante. Se nós não estivéssemos aqui, talvez hoje a gente não tivesse como ter o dinheiro da saúde, educação, do jeito que a gente tem e que a gente consegue fazer as coisas minimamente possíveis nos municípios. Então, essa luta é muito interessante. Hoje aqui está previsto cerca de 8 mil pessoas. Então, é um público recorde. Todo mundo está com esperança, todo mundo está com uma motivação de que alguma coisa vai mudar. E também tem uma fala muito importante, que é o Pacto Federativo. Se esse Pacto Federativo inverter a pirâmide, que o imposto fica onde ele é gerado, com certeza os municípios terão um futuro bem melhor. O que é o Pacto Federativo? O que é o Pacto Federativo? Amém.